Hoje eu vi você refletido no mar de amor Vou colher lenha, vou te encontrar Que esse amor dure para sempre O sentimento de amor invadiu minha alma aluar O sentimento de amor é fogo, água e ar Nossas almas se fundem eternas eras Sem fim, sem dor, levarei meu desejo